Olá, meus queridíssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui, novamente para continuarmos a análise do Cristian Figueiredo, Resende Ivo, Resende Ivo, Resende Ivo, Resende Ivo, Resende Ivo, na Casa Assombrada do Resende. Resende Ivo lá e falou, Cristian, tem uma casa para você, hein, pegadinha do Cristian, vem aqui, vamos lá, vamos ficar numa casa assombrada? Vamos, só não falei que era assombrada, beleza, aí o Cristian vai lá passando e te fala, pô amigo, a casa é assombrada, pegadinha do Resende. E assim começa a história, não é mesmo? Eu não sabia que realmente achei que o Cristian tinha, sei lá, estava numa casa ali e mandaram um vídeo falando, ó, o Cristian Figueiredo está numa casa, 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 parece que é assombrada, dá uma olhada. Agora a coisa, né, ficou mais interessante, é a casa assombrada do Resende Ivo, ele pode brincar de Resident Ivo aí tranquilo, pode ser o Chris, pode ser qualquer outro ali que realmente se enquadra bem dentro desse critério. Ia ser até legal, eu ia gostar de brincar de Resident Ivo aí. Até porque as criaturas são muito parecidas com os seres do filme, não é mesmo? Ah, agora acabou, né, tio Spock, que deixou todo mundo sem dormir. Vamos lá, vamos recapitular. Algumas coisas nós já falamos na primeira parte do vídeo, muita gente, espero que tenha assistido, essa segunda parte é uma segunda parte também muito séria, onde a gente vai começar a entender. Algumas coisas eu peguei, outras coisas ainda não, então vamos lá. A impressão que eu tenho é o seguinte, a casa, ela realmente é do Resident, o Resident deixou o Cristian ficar um tempo em Londrina, o Resident está num apartamento e o Cristian está documentando, dizendo, cara, tem muita bagunça nessa casa aqui acontecendo de noite, está atrapalhando aqui todo mundo, não é mesmo? Tem que botar esses espíritos no seu lugar correto. Muito bem, aparentemente eu tive uma impressão de que a casa tinha sido construída, ou seja, que ele estava numa casa que era uma casa zero bala, né, acabou de levantar a casa, ok, mas o Cristian falou no final da primeira parte que a gente gravou que a casa tinha um antigo dono, opa, se tem um antigo dono aqui, então já faz muita coisa legal do que a gente já tinha feito na análise na primeira parte. Então, é muito complicado, né, a gente pegar aí o fio assim da meada, o bonde andando para poder entender e interpretar algumas coisas. Mas considerando que a casa tenha tido um dono, legal, já justifica muita coisa do que a gente viu. Aí o residente pode bater na porta do dono e falar, amigão, vamos sentar e vamos conversar. Aqui tem um vídeo do Spork House, o Spork House diz que viu umas coisas estranhas aqui e que pode fazer jus a algumas coisas que você passou na casa. Você pode justificar para mim se é verdade ou não? Isso já aconteceu, sabia? Já aconteceu de eu fazer uma análise de youtubers famosos e a pessoa falar, meu, a casa não é minha, é alugada e eu vou mostrar para o dono para ele me dar um feedback melhor. E o cara mostrou para o dono e o dono falou, confirmou as coisas que eu tinha visto, tá? O cara validou, me mandaram um print do dono falando e o dono falou, o cara tem razão, é verdade. Ali tinha coisa sim. Então, bate com o que eu estou falando. Talvez, para o Christian, obviamente isso seja difícil, né, para poder analisar dessa maneira. O residente, então, nem se fala porque ele talvez não conheça a casa, pelo visto não conhece a casa ainda, mas o dono, o antigo dono, sim. Nós temos um problema nesta sala. Ah, tio Spork, já sei, ele é grande demais, o residente vai se atrapalhar na hora de colocar mobília. Pode ser, tá mesmo? O tamanho dessa sala, rapaz, porra, isso aqui é um apartamento. Mas não é só isso. A gente tem, sim, a presença de alguns seres que são chatos, vamos dizer dessa maneira. Quando é espírito, eu fico mais tranquilo, sabe? Ah, tem espírito na minha casa, ufa, que maravilha. Agora, quando é obsessor ou quando passa desse critério dos seres que são os obsessores, aí já complica, a gente já fica um pouquinho mais preocupado, porque eles têm certas habilidades que um espírito normal pode não vir a ter. Então, pelo fato da deterioração, deteriorização da sua consciência, ele tem mais ardilosidade dentro da espiritualidade. Então, ele vai se conectar às pessoas, ele vai se conectar a quem estiver dentro desses ambientes. E aqui a gente tem um. É o seguinte, o que eu vou falar pode ser que aconteça o residente ou não, tá? Por quê? Porque ele é um menino que parece ser um cara mais dinâmico, um cara mais proativo, um cara mais, opa, temos que gravar, vamos gravar. A cabeça dele está sempre criando coisas, inventando coisas, gerando conteúdo para as crianças e o seu público. Tudo bem, legal. Mas e o residente? Resende, eu vou chamar ele de residente. Mas o residente evil, ele tem as suas questões emocionais, ele tem os seus problemas pessoais? Claro, como todo ser humano tem. Ele tem o direito de chorar, de ficar triste, de ter raiva, de ter seus picos de alto e baixo, como todo mundo tem. A maioria conhece ele como um cara legal da internet, mas e o verdadeiro? Como ele é? E aí é o que a gente vai acabar vendo daqui a algum tempo. Por quê? Se ele realmente permanecer nessa casa, considerando que ele passe um tempo gravando aí, convivendo nessa casa, a gente tem um ser aqui meio tenso e que vai gerar uma mudança de personalidade àqueles que ficam aí ou habitam a casa. A gente vai ter uma pessoa com depressão. Ai, complica-te, Spook. Como é que é isso, cara? Como é que é esse esquema? Sabe, durante 15 anos que eu trabalho com bioenergia e tratamentos direcionados a, principalmente, retiradas e limpezas de casa, retiradas dessas energias que são maléficas, são realmente prejudiciais a nós, a gente se depara com certos seres. E com o tempo estudando as características, os comportamentos e, realmente, quem eles são e como eles são, a gente começa a traçar padrões. Não só padrões físicos, mas comportamentais e sensoriais. Existem seres que são caracterizados exatamente como seres que podem levar e induzir uma pessoa para uso de drogas, como a gente já viu no episódio anterior. Pelo cheiro a gente descobre, pela pele, pela característica física dele, você consegue identificar esse ser. Um ser de depressão, ele também carrega um semblante diferente, uma vibração diferente, uma caracterização física diferente. Então, a gente tem um aqui. Está exatamente neste canto aqui. Ele é bem devagar, então ele trafega pelos cômodos bem devagar. Vocês vão... Quem habita a casa pode escutar, sim, certos estalos fortes, principalmente nesta região, hein? Nesta região, estalos fortes. Só que esse ser, ele tem essa habilidade de poder se locomover, passar por detrás da pessoa, ele pega toda a região da nuca, ombros, e ele se apoia bem na região dos pulmões. Quando ele segura o pulmão da pessoa, ele gera como se fosse um curto na pessoa. Então, a pessoa começa a ficar aflito, começa a ficar angustiado, só que isso vai se transformando também, além de uma sensação de angústia inicial, ele vai remeter na pessoa em conflitos emocionais mais sérios e mais complexos. Esses confrontos emocionais mais sérios vão levar qualquer indivíduo aí desta casa, que ele se conectar, que ele se apoiar, a ter uma possível depressão ou uma inferiorização tão séria, algo que gere uma passividade ao ser, mas é algo assim, vocês conseguem perceber isso do dia para a noite, essa passividade. E aí a pessoa vai ficando sem motivação, vai se inferiorizando, até dar os indícios de uma depressão. Lembrando, há necessidade de explicar uma coisa extremamente importante. Há doenças que são físicas, há doenças que são emocionais e doenças que são mentais. As doenças que são físicas, elas são causadas por uma má formação genética. As doenças que são emocionais são causadas pela forma de como a gente realmente se correlaciona amorosamente, emocionalmente conosco e com os demais. E as energias mentais que causam problemas mentais é a maneira como o nosso cérebro interpreta não somente a nossa questão emocional, mas como ele também lida com questões do dia a dia, as questões da vida, como ele cria as habilidades para poder conduzir uma vida muito mais saudável. Desconsiderando todos esses fatores como possíveis causadores de uma depressão, de novo, anulando essas possibilidades, nós chegamos ao último estágio, que aí sim seria causado por um ser do mundo espiritual. De novo, não estou falando que é 100% espiritual, estou falando que existem fatores que levam a uma depressão causada por problemas físicos, emocionais e mentais. Desconsiderando fatores desse tipo sobre um indivíduo, aí sim existe algum fator que os próprios médicos falam, eu não sei. Eu já vi médico falando para uma pessoa procurar um centro espírita na frente lá, numa consulta mesmo, num hospital. O médico olhar e falar, eu não sei o que você tem, eu recomendo que você procure um centro espírita. Tá bom? Então vamos lá. É casa vazia ainda. Casa vazia é a casa do demônio. Não, isso é mente vazia, né, tio? Pô, não confunde. É isso aí, menino! Olha atrás, olha atrás a mulher aqui, ó. Olha a mulher aqui, ó. Olha a mulher aqui, ó. Vai lá, cara. Agora sai e tranca a porta. Por quê? Claro, não volta nunca mais, né? Mas eu liguei a câmera. Só não estou com tanto medo porque está parecendo o Damastor nele. Olha o cabelo. A Damastor Pitaco? Ele é o Marcinho Veras lá, como é que é? Aquele humorista da... É aquele humorista... Aí aqui não tem nada. Ó, ó, ele está de frente. Está de frente. Ele bateu de frente com ele. Corre com o tia na casa da tia. Você viu o bagulho passando lá fora. Por isso... É, olha lá. Olha, olha! Ah, essa casa é boa pra mim, viu? Meu Deus! Vou comprar uma hotel pra cá agora. Vou comprar uma hotel. Não, olha, olha, que que é isso? Você está arrumando? Está com medo. Não, eu vou levar tudo embora já. Que horas são? Pera aí. É, três da manhã. Três e quarenta e nove. Ó, pior horário, né? É... E aí? O que vai dizer lá em casa? Gente, bom dia! Dez horas da manhã! Eu tive a pior noite da minha vida ontem. Mano, é sério isso, velho. A gente acordou. Uma da manhã, duas da manhã, três da manhã e quase quatro horas da manhã deu o último barulho. Pô, é sensacional. Pra que você precisa do despertador do teu telefone? Você tem lá o seu espírito particular que te acorda. Imagina que legal, você chega pro espírito e fala, eu quero ser acordado às quatro horas da manhã porque eu tenho que viajar. Aí você dorme, aí de repente você sobe a coberta assim, se movendo, né? O espírito mexendo na sua orelha, né? Passando aquele dedo cuspido em você. Ah! Aí você acorda e fala, o que é isso? Despertador do além. É brincadeira, tá, gente? O espírito não faz essas coisas, mas ia ser divertido. Saiu rodando na casa aqui, eu ouvi te falar porque eu nunca passei. Ô, menino! Olha aí! Isso que eu falei no vídeo, você convidou a gente, você deixou a gente aqui e fugiu. E começou os barulhos do encanamento que era tipo, pum! Eu falei, velho, eles estão, tipo, bem instalados. Pô, tá na cama, tá, o ar, vão ficar ali de boa. Por favor, vem cá. Agora que deu tudo certo. Isso é de madrugada. Isso é de madrugada. Você deixou alguém aqui? Alguém ficou aqui? Algum caseiro? Do lado de fora da casa? Não, tá doido. De madrugada. Então você me explica isso aqui. Eu tava editando. Parece meu primo. E eu vi isso aqui, ó. Se liga. Olha lá. Olha aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a pessoa. É bem legal. Os caras são fogo. Muito bom. Eu me divirto. Eu me divirto. Entretenimento dos caras é genial. Muito bom. Muito bom, tá? Olha, parece a Samara correndo desesperada. Eu quero cagar! Você vê ela correndo. É muito bom. Quero cagar! Você quer uma pessoa. Você é uma pessoa. Você é um lucro, mano. Mas é um profissional. Isso é uma pessoa, tá? Não é o espírito. O espírito não faz esse Cooper assim, não. Não é só fazer, não. É muito bom. Ou um fã, ou alguém que pode ser. É, pode ser. Pode ser. Mas não é espírito, tá? Boa, Cristian. É isso aí. Não é espírito isso aí, não. É, alguém tá de olho na casa. Aqui. Ah, alguém tá de olho na casa. Tipo um vulto. É alguém que passou correndo. Sim. Eu achei que essa pessoa tava tirando foto da gente. Que era um barulho, tipo, no encanamento. Eu não sei se era encanamento, mas era um barulho forte que dava. A cada uma hora. Eu não sei se era alguém batendo na porta de entrada. Que podia ser um fã que descobriu o seu endereço. Ou qualquer outra coisa. Perfeito. Isso. De uma em uma hora, batia na porta. Perfeito. Não destrói a casa do menino. Perfeito. Não é espírito. É realmente alguém físico. Caralho. Céu. Ainda bem que eu tô indo embora hoje. Tchau. Não. Eu vou te falar um negócio que agora já vai ficar meio pá. O que? Mano, eu quero que você vá, eu quero que você vá no meu canal. Eu postei, putz, não sei como, velho. Mas eu quero que você vá lá depois e veja o vídeo que eu fiz. Nossa. Agora me arrepiou. Olha, para, para. O que foi? Essa janela aqui é a janela da grama. Aqui é a janela da grama. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? É que eu não tenho a foto aqui agora. Mas a gente tava vasculhando a casa e achou a foto de uma senhora. E... Olha, para, 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 para. Você tá me assustando. Você tá zoando. Você tá zoando da minha cara. Tá duas semanas isso no canal. Não é de hoje, não é de ontem, não é de ontem. Mano, duas semanas que eu postei. E agora esse negócio me assustou. Agora ainda mais no jardim. A lenda que falava é que essa mulher, ela ficava muito no jardim. Muito na grama, sentada numa cadeira. Porque ela ia muito, ela ficava lendo, lendo, lendo. E o lugar que ela passava, o tempo era lá. A foto é onde a mulher tá. Tá aqui na foto. A gente tá pisando em cima dela. De onde ela estava. Depois de uma. Não. É mais factível as coisas que realmente eu vi dentro da casa e tal. Do que ficar se apoiando nessa ideia de lendas, tá? De novo, a gente tem o entretenimento. Que a gente respeita. Não tô desrespeitando o entretenimento de ninguém. Mas o fundamento relacionado realmente aos espíritos, as energias. E o que tá nos cômodos, nos quartos. Ele é real, tá? Então assim, existe o entretenimento. Existe a questão da realidade, sim. E cima dela. Então, depois de ano, tá pisando com o dela. Aí depois passou pra outros donos. Mas a lenda que ficou é essa. Isso é essa história que eu tô falando. É a primeira problema que eu tô falando. Mano, há, tipo assim, muitos anos atrás. Para, mano. Você tá me assustando. Você tá me assustando. E agora, quando eu reparei que é a janela do jardim. Mano, o Vulto corre na direção do jardim. Tipo, aí eu fiquei pensando. Mano, eu quero que você... É um fã. É um fã. Para, para, para. Não, não. Não é espírito. Não é espírito. Cagando de medo. Eu fui dormir com medo e acordei com medo. Obrigado. Você foi incrível. Muito obrigado. Agora... O que é que pode? Partiu gravar? Partiu gravar. Agora vamos passar o dia inteiro gravando. Depois eu vou fugir. E eu não durmo nunca mais aqui. Quando eu vier pra Londrina, eu vou ficar no hotel. Meu amor, dormiu bem essa noite? Uhum. Não? Não. Ganhou também não, né? Não, também. É isso, gente. A gente começa o Daily Vlog hoje dando esse bom dia incrível pra vocês. Cagando de medo. E o desenho de não ajudando em nada. Não é que ele... Ele falou da história da véia. Que tinha uma véia que... Não, eu também não queria saber. Eu quero ir pra São Paulo. É isso, gente. Ó, vai deixando o like. Vem pra São Paulo e liga pra mim pra tirar essas impressões psíquicas daí. É, eu odeio de hoje. Tá bom. De madrugada pra deixar vocês com bastante medo hoje. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque é vídeo novo o quê? Todo santo dia. E hoje a gente tá indo embora pra São Paulo, então... Não tem mais medo. Porque não vamos dormir mais aqui, né? Então qualquer véia que vier pra cima, a gente já tá em São Paulo. Falou, tchau e fui. Ele é engraçado. Não ia, mas não fica. Nunca fica. Ele é engraçado. Ele tava na casa dele e ele tava na casa dele. Entendeu? Ele tava na casa dele. Então, o que ele tava na casa dele? Ó, Rafinha. Gente, eu tô rindo de nervoso, tá? Eu tô rindo de nervoso. Eu tô rindo de nervoso. Eu tô muito bom. E eu vou pro meu quarto, eu vou me trancar. E amanhã cedo a gente fala sobre isso. Não, eu vou me trancar. Não, que trancar. Eu vou me trancar com a minha mulher. A minha mulher tá no primeiro quarto ali da entrada e a primeira a morrer. Então, eu tenho que ir lá primeiro. Eu tô rindo de nervoso. Eu tô assim, ó. Eu tô assim. É porque você sabe que eu tenho medo dessas coisas. Você fica às vezes zoando. E eu... Eu tenho medo dessas coisas. Eu tô cagando. Eu tô rindo de nervoso. Os meninos são engraçados. Eu vou lá no meu quarto e eu vou me trancar. Ó, eu aconselho a você... Olha essa chave. Não, olha essa chave. Essa é a chave do Harry Potter. Essa aqui é a chave de 1930. É. Agora tá explicado porque tem as prisão aqui dentro. As prisão. Tem alguém aí? Olha, olha. Eu ganhei tudo aqui. Muito bom, muito bom. Eu me divirto. Essas crianças, viu? Ô, Christian, depois me liga. Pra gente fazer uma sessão de desencapitação. Pra tirar as impressões psíquicas da casa. Mas, de novo. É muito legal, muito divertido esse tipo de coisa. Eu gosto. É um entretenimento... Eu não vejo nada de ruim nesse tipo de entretenimento. Claro. O Resident, eu chamo de Resident, né? O Resident Evil. O Resident, ele tem que entender que existe, sim. Essa questão, essa linha tênue entre o entretenimento e o mundo espiritual. Por mais que a gente brinque sempre com essa questão de Ah, tem um espírito aqui, morreu, não sei o quê. Que é uma coisa que chama a atenção do público. A gente tem que lembrar que existem, sim, pessoas que morreram e que podem ser chamadas só pela sua intenção. Imagina, você ficar querendo chamar, querido. Realmente que elas façam, que elas existam e tudo mais. Uma hora, esses seres vão entrar na sua casa e vão falar Oi. Você me chamou, eu agora estou aqui. Aí você vai falar Eu acho que eu exagerei, não é mesmo? Aí toca teu spook ali desesperado, tendo que ajudar outra pessoa. Mas é um prazer. Eu não ligo, não. Eu me divirto. Afinal, quem adotou o Macumbinha foi eu, não é? Ô clone, clone me dá cada problema. Vocês precisam saber dessas histórias, viu? Esse é meu Macumbinha também. Mas é isso, tá? O mesmo recado que eu deixo pro Christian, eu deixo pro Rezende. Se ele precisar de alguma coisa, de ajuda pra limpar a casa, retirar essas impressões, tirar esses seres e principalmente, né? Fazer com que o ambiente entre num equilíbrio energético, por favor, tá? Pode chamar, pode mandar e-mail. A gente aqui ajuda e atende, não tem problema com isso. E dêem ao Christian. Christian, também, se precisar de alguma coisa, por favor, pode chamar aí, dá uma retirada dessas impressões psíquicas dessa noite mal dormida aí que te ocasionou, tá bom? Mas é isso, galera. É divertido, é um vídeo muito legal. Eu agradeço de novo aí a possibilidade de trazer esse conteúdo pra vocês, a gente poder analisar o que tem nos ambientes de uma maneira clara, nítida, real e trazer a veracidade do que está por detrás disso. Porque não adianta só falar, tem um X-espirito aqui, ou tem um fantasma ali, tem uma criatura ali, tem um obsessor ali, e sem explicar realmente o que eles são e o que eles podem causar às pessoas, tá? Então é isso. Eu agradeço de coração a todo mundo, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado por fazerem parte da família Spook Houses, por darem realmente essa atenção e o carinho ao canal. Recados finais. Então, de novo, prestem atenção que essa é a parte muito delicada. Pra aqueles que querem realmente passar pela sessão de retirada desses seres, a limpeza da casa, a liberação dessas energias, e principalmente quando nós estamos doentes, com problemas físicos, emocionais, mentais, aí depois vem espirituais e profissionais, vocês devem solicitar um e-mail, por meio de um e-mail, o atendimento, tá? Então vocês vão mandar pro limpezadecasas.com, limpeza com Z, tá gente? Teve uma pessoa que escreveu limpeza com S e depois ficou perguntando, nunca respondendo meu e-mail. Então é limpeza com Z de casas, arroba de e-mail.com, tá? Eu, como sou um terapeuta e psicoterapeuta licenciado pelas Filipinas, tenho a possibilidade de ajudá-los, complementando o tratamento médico convencional, tá bom? Outra coisa, pra aqueles que querem se tornar membros do canal, nós temos o programa Seja Membro aqui embaixo, é só você clicar e você doar R$8,00. R$8,00 que fazem, assim, muita diferença pra nós, ajuda muito a gente continuar aqui, nossa labuta, nosso trabalho todos os dias pra vocês, e também pelo Paypal, onde vocês têm liberdade de doar o valor que vocês quiserem, também tem na descrição aqui embaixo, tudo direitinho. Além do nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal pra vocês, de lembrança do canal, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês nos próximos vídeos, com espírito, sem espírito, com obsessor, sem obsessor, e sem surpresas ou com surpresas, não é mesmo? E bons sustos a todos nós.